Pronto, fiz os mistos pro Zé Felipe Ele comeu, eu jantei Meu irmão jantou E agora Estou aqui, vou tomar meu banho Fazer minha compressa de gelo e dormir Maria Alice já chegou, já tá dormindo Minha mãe ficou na festa E quinta-feira Em casa O papai e a mamãe Maria Alice na festa Maria Alice no mundo É, meus amigos Minha cabeça vai a mil Gente, está acontecendo uma coisa inédita Que na verdade Eu não me lembro nunca de ter visto isso Na minha vida O que está acontecendo é uma coisa inédita aqui hoje na casa Eu estou vendo a minha irmã Cozinhando, cara Ela está cozinhando, é a primeira vez Nunca tinha visto minha irmã O que você está fazendo aí pra nós, gata? Não, pra nós não, gata Pra mim e pra você, melhores humanos mortais Resto de almoço, tá? Diz que é dado Você é Felipe, misto Olha ele, está vendo, velho? Estou com moral ele? Demais Você está com moral Eu, foda-se Eu vou falar É, galera Quintou Com a gente em casa E a Maria Alice na festa E a Maria Alice na rua É, vou te falar Vamos comer agora Jantar alguma coisa Não Ela trouxe doce da festa Foi a dona da festa que mandou pra vocês Eu juro pra você Esse aqui é um dos maiores doces que eu já comi na minha vida Não, e esse doce Deixa eu te contar a história Ela trouxe duas Não fui eu Foi a dona da festa que mandou pra vocês Galera, deixa eu falar um negócio com vocês Eu não sei se é coisa da minha cabeça Mas eu comecei a passar Rosa selvagem Numas estrias vermelhas Que eu tenho no meio da perna E eu comecei a passar Não tem uma semana E eu já tô vendo diferença Será que é coisa da minha cabeça? Ou né? É porque eu recebi muito direto Vocês falando que é bom Só que tem outras finalidades também Eu não sei se é bom pra estria Não sei Só sei que eu já tô vendo diferença Ou será que eu tô louca? Tá indo pra festinha da sua amiga, meu amor? Titinho Você tá indo pra festinha da sua amiguinha, meu amor? Bebezinha, bebezinha Ela não é, Virginia Eu conversei com o Sato ou não? É difícil de acreditar, gente Realmente é Eu não vi não Eu tava dormindo já O Zagerova veio comendo ali o Bela E conversando com o Besouro O homem virou um filho Que bom, é bacana É bom, né? Ver os outros Com o rabo cheio de cachaça se lascando Gente, eu conversei com um sapo Eu tive uma conversa com o Besouro Entenda isso É, não é à toa que o Luva de Pedreiro Fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Receba O que ele tá fazendo? Exorcizando As poças negativas da internet Que não é pouca, não, hein? Rapaz, graças a Deus, não Mesmo porque o arrendamento meu Quando eu arrendei ele Ele tava muito cheio de capim E tem um suporte muito grande Mas muita gente passou apertado Realmente, essa seca desse ano foi brava Mês de setembro, então nem se fala Eu fui pra Jussara Eu vi muito gado debaixo de árvore Cansado De tanto calor que tava Estava tudo deitado na beirada do lago O que aconteceu lá De pior Que foi uma vez ou duas No máximo Fão as três bezerras minhas E pra cima Desceu pro corredor E partiu Com medo do asfalto, menino Rapaz Tava comendo ali Os capim do lado Ainda bem Minha sorte Graças a Deus É que o O vizinho lá Viu e voltou com ela De volta pro pasto Mas graças a Deus, não Não, gente É difícil de acreditar Num negócio desse Tipo assim Eu só acreditei Porque foi minha mãe Que falou Se fosse outra pessoa Eu não acreditava, não E o que fez eu acreditar mais É que foi a minha mãe E outras pessoas que viu Tipo assim Diz que eu peguei o sapo Tava conversando Assim, dez minutos Depois eu peguei Ele, coloquei no chão Ele me seguiu Até a sala de cinema E aí eu fui e falei Rapaz, para de ficar me seguindo Peguei, joguei de volta no mato Falei Vai, bora pra sua casa E já vou me despedir de vocês Tô aqui fazendo Uma compressa de gelo É... Mas é isso, galera Uma boa noite pra vocês Durmou com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Amanhã cedo Se Deus quiser Estou aqui de volta Obrigada por tudo sempre Obrigada por tudo sempre